E o Ministério Público Estadual recomendou que as prefeituras de Japaratuba e Pirambu coibam qualquer evento relacionado aos festejos juninos. A medida é para evitar aglomeração e manter o distanciamento social, uma das medidas para evitar a transmissão da Covid. Segundo o MP, as gestões municipais devem realizar fiscalização e promover a conscientização da população. Para a Polícia Militar, foi recomendado que adote medidas legais para evitar o descumprimento do decreto governamental que proíbe festejos juninos este ano.